Oi pessoal, tudo bem com vocês? Links aqui novamente e agora a gente vai estar fazendo uma leitura do patch, na verdade uma explicação. Eu vou utilizar do vídeo do Brawlhalla pra gente ter uma comparação do patch anterior com o novo patch, que eles mostram mais ou menos como é que tá, qual a diferença. E assim vocês vão conseguir entender melhor junto com a minha explicação, beleza? Apesar de ser um vídeo menos editado, de uma forma mais simples, eu espero que vocês gostem dos comentários. A primeira coisa que a gente tem aqui é a mudança no side-air do Machado. Foi pouca coisa, mas aumentou os recovery frames do Machado. Isso implica aí no risco de você usar esse ataque, porque você vai ficar um pouquinho mais de tempo parado. Mas ainda assim continua um ataque super forte, onde você consegue ir dar um side-air e matar o seu oponente super cedo. Agora a gente tem o side-light do Machado que também deu uma mudada, aumentou mais um pouco também o tempo de recuperação. Por conta daquelas coisas que a gente via acontecendo muito, vários e vários combos aí puxados pelo side-light. E também teve uma certa mudança no stun, que ele pode variar entre 31 e 26 agora. Antes era fixo de 31 de stun. O ground pound, como a gente pode ver aqui, teve uma redução enquanto você carrega ele. Antes você tinha uma mão mais grande, digamos assim. Olha ali, tá ligado? Mas eu acredito que isso não vai fazer diferença, porque você não usa o Machado pra ficar esperando essa hitbox chegar no oponente, né? Você solta antes, porque você não quer também chegar muito longe, né? No mapa. Agora a gente tem uma mudança no side-light da Blaster, que tirou o true combo side-light Nair, porque o stun foi de 23 pra 22. E o downlight da Blaster também recebeu uma mudança. Ele tinha 14 de dano, agora foi pra 22. Imagina o downlight da Blaster com 22 de dano. Eu errei. Foi pra 12, tá, gente? Então ele tirou bastante de construção de dano da Blaster. Eu achei um pouco incomplicada essa alteração. No Keno a gente teve algumas alterações sobre o stun dele, que foi de 30 pra 25 então. Agora você consegue pular do side-light pro side-air, sabe? Pra não fazer aqueles combos ridículos. Mas ainda assim é fácil de acertar, tá, gente? Side-light e side-air ainda continuam muito forte. E o side-air também teve alteração. Ele manda um pouquinho mais pro alto agora, não é mais tão reto. Então tirou um pouquinho, querendo ou não, do potencial de kill, mas é pouca coisa. Ele só vai um pouquinho, um ângulo um pouquinho mais pra cima. E o downlight também recebeu aí uma mudança no stun. Ele foi nerfado de 20 frames pra 17 frames de stun. Então seu oponente se recupera mais rápido. O que eu acho bem justo, porque é que lidar um arrow ali tem muita prioridade, sabe? Ele é uma hitbox bem grande, é bem complicado de lidar. E se você tá embaixo do seu oponente, acaba acertando, o que é um pouquinho chato. Na Great Sword a gente também teve bastante coisa. E uma das coisas aí primeiras que a gente tem aqui é sobre o side-light em relação aonde ele joga o oponente. Pra evitar alguns erros, né? Tipo alguns bugs em que joga o oponente pra uma direção um pouquinho errada, que faz com que você não se conecte com o próximo ataque. Basicamente arrumaram um bug, digamos assim. Agora ficou mais perigoso você fazer o bridge, né? De todos os ataques. Por quê? O que é o bridge? Bridge é essa versão amarela dos ataques, é a ponte. Então agora quando você faz, você tem 5 frames a mais aí de recuperação. Então ficou um pouquinho mais complicado daquela galera que fica só spamando, 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 light attacks e nunca é punida, né? O que eu acho bom, mas eu acho que pra mim uma das piores coisas da Great Sword é você ficar dando neutral light ou side light e dash. Side light, dash, neutral light e dash, tá ligado? E você nunca ser punido por isso. A gente também teve o aumento do stun do down light da versão bridge. Aquele que ele vai arrastando a espada. Ele foi aumentado o stun, então você consegue fazer down light e down light, throw, tranquilamente. Agora a gente teve umas mudanças aqui no hammer, o que é bem interessante, mas não é muito legal em relação ao balanceamento. Eu acho que não foi o que era necessário fazer com o hammer. Vocês estão vendo aqui que teve uma mudança no neutral light. Agora ele tem um pouquinho mais de recuperação. Foi de 0 para 2 fixos. Então se você errar o neutral light, você tem mais chances de ser punido. Mas o problema desse ataque, mesmo que o startup, ele é rápido demais. Isso eu acho mais legal do que o outro, porque você podia spamar muito down light e não ser punido. E agora a gente vê que tem um pouquinho mais de tempo de recuperação, mas é pouca coisa também. Ele foi de 2 fixos para 4 fixos. E diminuiu um pouquinho o dano, o que eu acho muito importante. Diminuiu um pouquinho o dano do hammer, porque ele tem o potencial de construir dano e matar o oponente bem cedo. Muito fácil. Agora na Catar teve umas mudanças legais, eu achei bem interessante. Em relação ao momentum ali do side light que vocês estavam vendo, é porque foi aumentado ali esse momento, que é quando você usa alguma coisa que te dá velocidade ali. Então você dá o side light e você vai um pouco mais longe, você usa mais no momento do dash. O side air tem a mesma coisa, é muito engraçado. Você parece tipo um hammer, tá ligado? Você vai... Se dash jump side air, você vai longe pra caralho. É muito engraçado, mas eu achei muito legal essa mudança. Vamos ver como é que vai se sair. E também aumentou a force de 41 variável para 43. E o down light também teve alteração no stun aí, que foi de 20, 16 para um intervalo de 21, 17. Aumentou um pouquinho aí, coisa pouca, mas vamos ver se vai fazer diferença, né? Para melhorar um pouquinho as conexões. Agora na orb a gente tem o aumento, finalmente, eu acho que ainda é pouco, de recuperação do dare, mano. Que é um ataque que você pode spamar muito pra caramba e ficar muito safe. Agora a rocket estava sendo muito usada aí por vários players com, nossa, mano, muita recompensa. Digamos assim, muito reward caso você acertasse qualquer ataque. E ela fica um pouquinho mais afastada de você, né? Não tem, na verdade, aquela questão de você acertar quando o oponente está muito dentro de você. Então acaba que tirou um pouquinho da hitbox perto do personagem que usa o Nair de Rocket. E foi dado um buff no tempo de recuperação do dare, que diminuiu um pouco. Foi de 3 fixos para 2 fixos. Aqui a gente teve uma leve mudança na hitbox dos ataques, né? Do neutral light só, na verdade. Teve um leve aumento aí na hitbox final do neutral light. E é só isso, nada muito insignificante. Quer dizer, nada muito significante. Aqui a gente teve uma mudança também na cobertura traseira do down light, né? Que é mais uma questão para 2v2. Para poder ter melhor conexão aí com o seu amiguinho, tá ligado? Agora com o neutral light a gente teve uma leve redução aí da hitbox na parte frontal dele. A gente sabe que o Nair de Rocket é bem forte e tem pouco frame em startup, né? Então eles estão tentando aos poucos ir nerfando para não ter grandes recompensas se você jogar o Nair de Rocket, né? Então estão alterando isso. Também teve a redução no dano do side light, que foi de 15 para 13. E no recovery também eles diminuíram para 17 para 15. Eu acho bem interessante essas mudanças de dano no narmage. Eu acho que fica mais legal, fica mais recompensador você saber utilizar a arma de cada personagem. Na Ada teve um aumento de acerto de cada tiro de 1 para 5. Então tem um pouquinho mais de hitbox para você acertar. Só que também a compensação foi diminuída um pouco a cobertura que ele tem. No Barasa teve um aumento de tempo de recuperação na neutral sig do X de 15 para 14. Aumenta um pouquinho o risco de você ficar spamando essa sig. E reduziram a força ali de 65 para 60 fixa. No caso da de blaster, essa de um sig que vocês estão vendo aí. E de 57 variável foi para 53. Então é uma sig muito forte, que é uma das melhores de blaster. Ela tem um design muito bom, mandar o oponente para cima. Nem todas tem esse design, digamos que acertar para frente, porém mandar para cima. O que torna essa sig do Barasa incrivelmente boa. Agora a gente teve um buff no Caspian. Eu gostei porque eu estava jogando bastante de Caspian. Foi diminuído o tempo de carga mínimo, ou seja, ele vai soltar a sig mais rápido. Então vocês podem ver aqui a diferença. O da direita sempre está soltando um pouquinho mais rápido. Teve também um aumento no dano de 22 para 24. E reduziu o tempo de recuperação. Então é uma sig que você pode spamar mais, né? E também foi basicamente a mesma alteração na down sig dele. Reduziu o tempo de carga mínima, no caso 2 frames. E reduziu também o tempo de recuperação em 2 frames. Então é uma sig mais safe de usar do que antigamente. Agora na fate a gente teve um aumento no tempo de recuperação. Caso você erre de 18 para 23 na side sig. Então é só uma questão um pouco de balanceamento. Não acho que fica complicada de usar. A down sig de orb da fate, ela teve um aumento no tempo mínimo de carga. Que vai fazer com que a sig saia um pouquinho depois. O que é muito bom. Ah, e também teve um pouquinho do aumento em tempo de recuperação. Caso você erre de 15 para 20 frames, né? Então ficou um pouco mais balanceada essa sig. Porque ela é muito forte, bicho. Agora as sigs do Gnash também foram bufadas. E a gente teve um aumento na velocidade da cabelota. Que ele dá para trás na down sig. Eu achei muito legal. Essa sig, ela pode servir para alguma coisa agora. E eu encontrei um jeito bem legal de usar ela. Mas eu não jogo muito de Gnash, né? A neutral sig também foi mudada um pouquinho a hitbox. Que você tem menos hitbox próximo de você. Só que ainda assim você consegue acertar no chão, tranquilo. E a neutral sig dele também foi atualizada a hitbox. Com uma menos cobertura aí próximo de você. Mas ainda consegue acertar no chão. O que eu acho um pouquinho complicado. A neutral sig de Gnash da Petra aí teve um aumento de recuperação de 20 para 22. E a side sig de Gnash também teve um aumento de recuperação de 20 para 22. O que é bom porque são muito fortes essas sigs. No Orion também teve mudança. A gente teve uma redução aí na... Esse do que é engraçado até. Na parte em que você carrega. Tipo, tá indo com a sig, tá ligado? Agora você tem bem menos cobertura ali na área da frente. É basicamente só o rosto do Orion. A gente teve um buff na side sig do Rayman. No caso foi aumentada a velocidade. Foi reduzido o tempo de recuperação aí de 19 para 18. Teve mais um buff. O dano foi aumentado de 24 para 25. E a force variável foi de 52 para 25 e 53. Na scart a gente teve umas mudanças também. E aí, mas eu não sei se foi na sig certas. Foi reduzido um pouquinho a hitbox ali em relação ao alto da side sig dela. Agora no outro sig de Rocket foi diminuído um pouquinho da velocidade aí. Enquanto você se recupera da sig. Então você não vai muito longe. E também foi aumentado o tempo de recuperação da down sig dela de 17 para 19. No Teras a gente teve umas mudanças bem interessantes. Que eram bem frustrantes para quem jogava contra. Foi aumentado o tempo de carga mínima da down sig dele. Ou seja, você não consegue mais fazer down light e down sig through. O que farmava dano demais. Era muito exagerado. A gente também teve mudança em mais sigs. Na neutral de hammer dele que vocês estão vendo. Também foi aumentado o tempo de carga mínima. Que foi de 6 para 10. Mas ainda dá para fazer down light e neutral sig through. De 6 não. Desculpa. De 8 para 10. A side sig do Teras aí foi diminuído o tempo de acerto. De 10 para 7. Então ela sai um pouquinho mais rápida. A hitbox. Não no caso a sig em sim. A neutral de X dele foi atualizada a hitbox. Tem uma cobertura um pouquinho menor ali. Na parte de trás né. A aérea do ataque. E a side sig de X dele agora sai um pouquinho mais rápida. Porque foi diminuído o tempo de carga né. No tete a side sig de sword dele. Também foi reduzida o tempo de carga mínima. De 14 para 12. É uma sig muito forte. Que era meio esquisita de usar. Porque demorava até um pouquinho para sair né. Eu achava esquisito. No toro a gente teve aumento do tempo de carga mínima. De 3 para 5. Então não vai ser tão rápido. E também o tempo de recuperação de 27 para 29. Então nerf aí para você não ficar abusando tanto. Para voltar para o stage. A side sig de hammer dele também teve um aumento de carga mínima. A side sig de hammer dele também teve um aumento de carga mínima. Que foi de 10 para 12. Reduzida a force variável. Que foi de 48 para 46. É uma sig muito boa. Então eu acho justo o nerf. Mas ainda tem alguns problemas nessa sig. Ela é muito forte ainda. Agora o Ugrim foi bem nerfado. Ele não acerta a neutral de rocket nem se mais no chão. E foi reduzido o tempo mínimo de carga né. Então ela sai em um framezinho mais rápido. Porém não acerta mais no chão. Igual a de X. Que vocês estão vendo aí. A down sig de rocket dele foi atualizada também. Foi bufada. Tem um pouco mais de hitbox na parte frontal. E foi diminuído o tempo de recuperação caso você erra. Foi de 28 para 26. O Zol teve um buff. Na side sig de X. Foi aumentada a velocidade em que ele percorre ali. O trajeto. E reduzido o tempo de recuperação de 29 para 26. E a side sig de QN dele foi reduzida o tempo de recuperação de 21 para 29. Então também foi bufada. E é isso gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Comentem o que vocês acharam do balanceamento. Eu acho que faltou algumas coisinhas no Hammer. Na Sword. Na Spear também. Que é bem complicado. Uma coisinha ou outra na Rocket. Algumas coisinhas no geral aí. Várias armas que eu acho que ainda são meio problemáticas né. Mas é isso. Vocês gostaram da mudança da Katar. Que foi muito doido né. Foi muito legal. E se vocês quiserem me ajudar. Tem a vaquinha aqui embaixo. Que vocês podem me ajudar a conseguir um PC novo. É o primeiro link da descrição. Vocês podem se tornar membro para receber a aula. E também se inscrever no canal. Caso você tenha gostado. É isso aí. Deixa o like. Um beijo. E tchau. 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 Tchau.